Parabéns pela vitória. Antes de começarmos, como você está se sentindo com esses crutches? Há alguma injúria ou algo específico que aconteceu nisso? Sim, no primeiro round, quando a Angela fez a takedown, eu acho que meu chão foi pegado na matéria, e eu acho que talvez eu tenha algum dano ligamento. Eu vou fazer um MRI, mas agora está se sentindo meio estranho. Está um pouco lento. Essa injúria te obrigou a mudar o plano de jogo? Ou devia-se de como você queria lutar? Ou como é que você te afeta? E esse machucado te afetou na luta? Do jeito que você conduziu o resto da luta? Bem, poderia ter me afetado, na verdade. Eu falei para o meu professor. Estou sentindo o joelho um pouco, eu senti o joelho, e eu fiquei um tanto assustada. Ele falou, não, você não está sentindo nada, vamos lá. E aí eu dei continuidade à luta, e em alguns momentos ali eu senti ele falseando, mas a gente conduziu. Isso foi muito bom, na verdade, para mim mesma, espiritualmente. Eu acho que foi muito bem. Sim, eu não vou dizer que ele mudou muito, mas eu senti ele um pouco na luta. Quando eu fui para a luta, eu disse meu coach, eu acho que tem algo errado. Ele disse, não, não está nada errado. Ele disse, não, não está nada errado. Tudo vai estar tudo bem. E eu acho que, espiritualmente, foi um muito importante para mim. Você sabe, só sobreviver a luta. E só para garantir que eu estudei no plano. Mesmo que nós estávamos com alguns pontos na luta. Bom, durante a luta, obviamente, todo mundo esperava que você faça a luta, olhe para submeter ela. Você teve ela em muitas posições. Houve uma situação de ligue no primeiro round. Ela era muito forte. Ela estava vencendo muito. Mas parece que ela tinha uma boa defesa. Ela conseguiu muito. Você foi surpreendido com o quanto boa ela estava no campo? Ou quanto boa ela estava no campo? Teve mais uma situação, né? Que você conseguiu encaixar finalizações no primeiro round. Teve a chave de perna. Que ela estava fazendo careta durante o negócio inteiro. Te surpreendeu a qualidade da defesa de chão dela? Bem, na verdade, não me surpreendeu, né? Como eu tenho dito. Porque eu nunca entro subestimando nenhum adversário meu. E eu acho que a Angela, eu sempre avalio o atleta. Não só tecnicamente, né? Mas eu acompanho ela há muito tempo. E eu vejo que ela tem uma trajetória de resiliência muito grande, né? Ela entrou no UFC. Ela saiu do UFC. Ela foi recontratada. Enfim, ela está sempre se reerguendo. Então, eu sei que ela tem uma força espiritual muito boa. Então, não me surpreende. Parabéns, Angela. Não, não. Eu assisti a Angela por muito tempo. Eu assisti a sua carreira. Eu sou uma grande fã dela. Eu sempre digo isso. E ela tem uma história bonita. Ela tem uma história bonita. Ela fez muita resílioção. Não só na cage, mas fora. Você está indo ao UFC. E sendo liberado. E ela está indo para ela. E ela está indo para trás. E ela está indo para trás. Então, você nunca pode esperar que ela é assim como ela. Que é tão forte, que é tão espiritualmente. Para que ela tenha que desistir. Você tem que acreditar que ela vai estar lá. E eu estou muito feliz que ela foi. E eu estou feliz que ela foi. Porque é o que eu estava esperando dela. E finalmente. Eu acho que no começo de round 2. Ela saiu. Ela está fazendo muitos jabs. E uppercuts para o corpo. E eu acho que provavelmente para tentar negar seu grappling. Então, alguma coisa que ela fez em lá. Surpreendeu você? Ou pegou você fora de guarda? No segundo round. Ela começou a soltar alguns jabs no corpo. Trabalhar um pouquinho mais o corpo de pé. Talvez para tentar evitar a queda. Ou levar para o chão. Isso te surpreendeu de alguma forma? Não. Na verdade, era o que a gente esperava. Eu comecei a gostar ali um pouco também da luta em pé. E meu corner me orientou. Você está saindo do plano. E eu acabei voltando. Mas era exatamente o que a gente esperava, na verdade. Que ela levitasse o chão. Então, isso não me surpreendeu. Não, não realmente. Nós estávamos 100% esperando ela a evitar o grappling com mim. E, sabe, só atingir o corpo. Só atingir de uma distância. Isso faz todo o sentido no mundo. Deixar eu a partir de ela. Mas, sabe, eu comecei a sentir um pouco mais confortável no stand-up. E meu coach tinha que me levantar. E dizer, ok. Pensar sobre o que você está fazendo. Você sabe que isso não é o que estamos planejando. Então, o que a Angela fez foi dentro do que nós estávamos esperando. Obrigada. Oi, Verna. Você disse que você queria lutar com alguém que está em cima de você no ranking. Como é uma luta com a Tisha Torres? Você falou, na entrevista que gostaria de lutar com alguém que está em cima de você no ranking. O que uma luta com a Tisha Torres significaria para você? Então, acho que as meninas estão todas com lutas casadas. E algumas que estão no top 10. Eu já lutei. Então, acho que acaba sobrando a Tisha Torres. E representa muito para mim porque ela é uma top 10. E a minha intenção é voltar a corrida mesmo para estar entre as melhores. No top 10, no top 5. Enfim, o meu sonho continua. Quando você gostaria de voltar? Eu espero. Até semana que vem, né? Eu só tenho que cuidar desse meu joelho. Enfim, estarei dois meses aqui nos Estados Unidos. Estou à disposição do evento. Vamos só ver o que aconteceu com esse joelho, mas estou pronta. Vamos tentar descobrir o que aconteceu com o meu joelho. E vamos ver. Mas se é bom, eu não me importe fighting next week. Eu só tenho que descobrir o que aconteceu. E se não, eu vou estar no U.S. for a couple de meses. E se eles tiveram algo para mim, eu estou mais welcome a competir novamente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Eu não me lembro se eu estou lembrando ou errado. Você estava tentando inglês na sua entrevista post-fight? Isso é algo que você está realmente trabalhando? E isso é algo que talvez, enquanto você continuar ganhando, nós ouviremos você aqui fazendo uma entrevista em inglês um desses dias? Ele não está lembrando se ele está lembrando errado ou o quê, mas ele ouviu você falando inglês ali na entrevista, né? Isso é uma coisa que você está trabalhando, né? E de repente, num futuro próximo, você não precisa de alguém aqui para estar traduzindo para você. Sim, eu espero. Eu estou aprendendo inglês lentamente, mas eu tento. 半o inglês,半o português. Está vindo muito bem. O que você está usando? Você está falando com faladores inglês ou assistindo televisão americana? O que você está fazendo para realmente aprender e praticar seu inglês? O que você está fazendo para aprender? Você está começando com mais gente em inglês? Você está assistindo TV? Você está fazendo curso? Eu tenho feito tudo um pouco, na verdade. Eu fiquei aqui nos Estados Unidos por um mês, desde minha última luta. Depois eu fui para o Paquistão e, enfim, lá a gente falava inglês, né? A gente não conseguia. Era a língua que a gente conseguia se comunicar e eu tenho treinado isso também, né? Faz parte do meu treinamento. Agora eu vou ficar mais dois meses aqui intensificando e, enfim, eu vou aprender. Eu estou tentando aprender com os cursos e tudo isso, mas, você sabe, mas, você sabe, ouvir e tentar falar com as muitas pessoas que eu posso, você sabe, você sabe, faz toda a diferença. E, depois de minha última luta, eu spenti um mês aqui, tentando adaptar e continuar conversando com pessoas. Eu só fui para o Paquistão e, o único jeito que eu ia ser capaz de comunicar com alguém, era em inglês. Então, eu trabalhei um pouco sobre isso. E nós estamos tentando. Agora eu vou ficar um pouco de meses aqui, e, hopefully, meu inglês vai ficar melhor e melhor. Keep it up. It sounds great. Ok, thank you so much. Thank you.